E aí galera abençoada, beleza, graças a Deus, pessoal, olha aí essa dica top que eu vou passar para vocês agora, preste bem atenção, aqui é uma faca que eu uso só para cuidados aqui dos pássaros, qualquer coisa que eu preciso cortar, uso ela, a coisa ferruz que ficou parada nos dias, isso aqui é algumas varetinhas de bambu, isso aqui é aquele tecido que a gente compra, é mais a mulher que usa, né, para fazer ornamentação de festa, entendeu, aquelas casas de tecido vocês compram, 2,99, 1 metro pessoal, isso aqui é grande demais, com ele, olha só o que que eu faço, faço os protetores de ninho pessoal, olha a ideia que eu tive, genial, eu estava usando uns de planta, só que eu resolvi fazer com esse material aqui, ele é verde, ele camufla bem o ninho, entendeu, passa a ventilação e é muito acessível, porque todo mundo está me acompanhando, pergunta como é que eu fiz aquelas das plantas, eu comprei as plantas artificial, parti ele algumas partes e coloquei na gaiola, só que acaba saindo muito caro, isso aqui pessoal, é bem contra, entendeu, eu já falei o preço, 2,99, 1 metro, quantos que você faz, só aqui num pedacinho aqui ó, já tem 4, mais 2 que eu coloquei na gaiola, vou mostrar para vocês como que eu faço e como que fica, agora, aguarde aí, olha aí, como ficou galera, já passei aqui a taquara, trancei ela em cima e na parte de baixo, eu vou fixar agora nas gaiolas e vou mostrar para vocês como que fica, pessoal, além de excessivo, ficar muito barato, porque hoje as condições não estão fáceis, e qualquer coisa que você vai comprar para o seu pássaro, é muito caro, pode ser uma coisa mais simples, fica muito caro, ainda mais quando você tem mais de um pássaro, você tem que comprar mais unidade, então vai se multiplicando, né, pela lógica, claro, mas na hora que você chega no final, você vê que você pagou muito caro, e às vezes é uma coisa que você consegue, você mesmo fazer, com preço muito em conta, e às vezes fica até melhor do que você comprou, isso não tem risco de um pássaro vir, puxar pelo, desposturar, agarrar, protege, camufla bem o ninho, entendeu, fica bem protegido, a fêmea adapta muito fácil, e para você, para reproduzir, pessoal, é show, entendeu, vou fixar nas gaiolas aqui e vou mostrar para vocês aí como que fica na prática, olha que show, galera, como que fica, coloquei a aquara aqui, vocês podem fazer de fibra também, caso vocês não consigam bambu, a fibra também é bem barato, por um metro, dá para vocês partirem e fazer bastante pedaço, isso aqui tem mais ou menos 15 centímetros por 10, olha como é que fica show, entendeu, o ninho fica protegido, bem camuflado, olha aí, aqui ó, é como eu coloco o ninho, eu coloco o ninho na portinha aqui, fica mais fácil, eu gosto de usar esse ninho, pessoal, para mim é o mais barato, o mais seguro, o que não dá acidente, você vai ter para sempre aí, e não tem risco de acidentar, e todos os pássaros entram nele, macho, fêmea, e não tem aquele risco de você acidentar e perder seu pássaro aí, que muitos amigos acabam acidentando, olha lá, fêmea já está entrando dentro do ninho, então fica show, pessoal, aqui ó, muito prático, você vai tirar só a parte de baixo, vem aqui ó, desprende aqui ó, levanta, vem aqui, abre, tira o ninho, e volta, é muito, se você quiser deixar solto assim, você pode deixar, se for numa casa que tem, que entra vento, igual aqui é tudo aberto, né, minha área é tudo aberto, igual vocês sabem, o vento acaba jogando, ele fica preso aqui em cima, então por isso que eu preferi deixar aqui ó, prendo aqui, e prendo aqui, e tá show, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica, você que não é inscrito no canal aí, já convida a se inscrever, deixa o like aí pra estar garantindo, fortalecendo nós aí, e compartilhe com os amigos aí essa experiência, que eu acredito que é sensacional, vai estar ajudando muitos aí, o manejo, e vai estar economizando, uma coisa bem prática, olha, fêmea não sai do ninho, muito obrigado por tudo pessoal, só postando vídeo aí, pra estar ajudando e fortalecendo vocês, e Deus abençoe nosso manejo e nossa criação, fique com Deus, tamo junto, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, pessoal, se vocês não tá vendo o jornal, que o meu jornal acabou, aí eu tô, só rapei as gaiolas, tô precisando comprar mais agora um papel, e, pra colocar no fundo, ficar mais prático também pra limpar, as canjiquinha eu tô colocando aí nos vendedores, de acordo que elas vão comendo, vai baixando, né, eu gosto sempre de forne... Olha aí